Música Aqui é o repórter Morcegão, no Yes Banana E eu vou falar com essa banda que está aqui ao meu lado Pra quem não conhece, é o Lover Boys Com vocês aqui, o meu amigo Crodo Ah sim, sou eu que estou falando? É pra mim? Alô? Aqui ao meu lado, o meu amigo Alex Oi gente, tudo bom? Aqui, o dublê de Anderson E aí galera, tudo é uma legal? E pra fechar esse quarteto fantástico aqui Meu amigo Rica Batera Oi Oi É isso aí, nós estamos aqui para fazer a cobertura desse evento Onde nós vamos entrevistar o mentor da banda Ele é o Roberto Carlos Cover E aí, como é que estão as expectativas para o show? Realmente, realmente Falou a palavra certa, o Roberto Carlos vai estar aqui presente Ele é meu amigo íntimo Ele me falou coisas muito pessoais E eu apoiei ele, tá sabendo? Então Pra quem não conhece, o Lover Boys faz cover da Jovem Guarda Fala aí como é que surgiu essa história de tocar Jovem Guarda Começou com a nossa juventude A gente queria algo assim, diferente Algo que tocasse com os corações dos jovens Então, o que? O que? O que mais que Roberto Erasmo, Wanderlei? É isso aí Jovem Guarda, meu amigo É isso aí Há quanto tempo a banda está aí na batalha E como é que surgiu esse nome Lover Boys? Um momento, um momento Deixa eu afinar o taco Bom, o nome surgiu da euforia Da euforia que surgiu do coração Vem do coração realmente E afluiu os pensamentos poluídos Mas a falta de amor é mais importante Olha aí, esse pessoal aqui Há quanto tempo a banda está aí na batalha? Batalha? Na batalha aí a gente está aí Erguendo o prédio há dois anos, tá ligado? Na batalha naval Naval, estrutural E emocional Tudo rola com o Lover Boys Porque... E o que vocês estão achando Da atual situação econômica e política do Brasil? Olha, nossa banda é de rock and roll puro De veia mesmo E quem quiser, vem aqui curtir a gente hoje É isso aí, galera Então, uma mensagem final aqui do meu amigo Crodo, para as gatas agora Gatas, eu amo vocês Vocês estão aqui, ó É isso aí É isso aí, banda Lover Boys Agora vocês vão curtir O que foi essa doideira Do show da banda Lover Boys Aqui e agora Para o voo do morcego Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí